O salário mínimo completou 75 anos, uma conquista que garante direitos e dá mais segurança ao trabalhador. O valor atualmente é de R$ 788 e funciona como um farol para as negociações, evitando pagamentos mais baixos. Nesta reportagem vamos conhecer mais sobre a história desse direito dos trabalhadores. No Brasil, a ideia do salário mínimo começou a virar realidade na década de 30, quando Getúlio Vargas era presidente e a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Na época, as cidades cresciam e a indústria ganhava força, junto com os movimentos sindicais. A primeira lei de 1936 trouxe o conceito de salário mínimo, o pagamento feito ao trabalhador adulto que pudesse satisfazer as necessidades básicas dele e da família. Antes disso, o empregado achava que o patrão tinha que pagar o que ele valia, então pedia. Se o patrão não desce, ele não trabalhava. Depois de uma série de estudos, o governo federal assinou em 1940 o decreto-lei com a definição de quanto valeria o salário mínimo. A data escolhida foi 1º de maio, dia do trabalhador, comemorado em um grande evento no estádio São Januário do Clube Vasco da Gama. Cerca de 40 mil pessoas lotaram o gramado e as arquibancadas do estádio para ver o presidente Getúlio Vargas assinar o decreto-lei que fixou os valores do salário mínimo. Isso mesmo, valores no plural. O governo da época determinou 14 salários mínimos diferentes, de acordo com a economia de cada local do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o salário mínimo era três vezes maior do que o de pequenas cidades do Nordeste. O salário mínimo entrou em vigor em 8 de julho, beneficiando 60% dos trabalhadores brasileiros. O valor do salário foi calculado com base em uma família de dois adultos e duas crianças, da seguinte forma. 55% correspondendo à alimentação, 20% para arcar com a habitação, 8% com o vestuário, 10% para a higiene e 7% para o transporte. A lei dizia que os valores deveriam ser revistos dentro de três anos e que se o empregador não respeitasse o valor mínimo, teria que pagar multa. Foi 400 reais. Foi meu primeiro salário. 400 reais. Dava para fazer a mesma coisa que se faz hoje, com esse salário que está aí. O salário mínimo, ele cumpre, desde a sua origem, um papel estruturador do mercado de trabalho no Brasil. No sentido de garantir uma renda mínima, como o próprio nome diz. Tem que ter uma lei para garantir o mínimo, o mínimo possível. Acho que é importante sim ter essa lei, porque assegura o mínimo do empregado, né? Porque se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né? Ele é um fundamental também para representar, para repercutir as políticas de um governo como o nosso, que tem compromissos políticos e ideológicos no resgate dos excluídos, na distribuição de renda, nas políticas de melhoria de qualidade de vida da população. Nestes 75 anos, o salário mínimo virou uma garantia para a população. Vencer o mês, o salário mínimo, eu tenho ele, eu posso contar com ele, né? Então, para mim é importante, sim. É assim no dia a dia de Antônio há 24 anos. Esse é o tempo em que ele trabalha como caseiro nesta fazenda localizada a 65 quilômetros de Brasília. A produção de leite, por exemplo, é uma responsabilidade de Antônio. A cada 2.500 litros vendidos por mês, 4% do valor é dele. É um rendimento extra, o fixo mesmo, é o mínimo, que permitiu a Antônio montar a sua casa. Antônio tem tudo o que uma família precisa. Minhas coisas de casa eu tenho tudo. Já possui até uma casinha na cidade, tenho o meu carro. Então, o salário mínimo para mim foi muito importante durante esse tempo. O salário mínimo não só mudou a vida de Antônio, que conseguiu equipar a casa e ter mais conforto. É o rendimento básico de quase 47 milhões de brasileiros, que com esta renda tem uma oportunidade de consumir e movimentar a economia do país. É em torno de 70%, 60% a 70% da força de trabalho brasileira tem uma remuneração próxima ao salário mínimo ou tem alguma relação direta ou indireta. Atualmente, o mínimo é de R$ 788,00 por mês, o maior valor médio desde 1983, segundo o Dieese. O Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos tem ainda outro cálculo. O valor atual do mínimo permite a uma família comprar mais de duas cestas básicas por mês. No início dos anos 2000, as centrais sindicais fazem um movimento forte, especialmente a partir de meados de 2005, 2004 e 2005, visando justamente estabelecer com o novo governo federal, na época o presidente Lula, uma política de valorização do salário mínimo, recuperando o seu poder de compra e permitindo com que o salário mínimo fosse, de fato, um patamar salarial que progressivamente trouxesse o salário mínimo para os preceitos que a Constituição Brasileira de 1988 define. Desde 2003, o salário mínimo tem ganhos reais acima da inflação no país. Tendência que ganhou força a partir de 2007, quando começou a funcionar a política permanente de valorização do mínimo. A fórmula leva em conta o crescimento da economia de dois anos antes e a variação da inflação do ano anterior. Essa política atual começou em 2007 e vem seguindo desde então, sendo renovada desde então. Ela tem cumprido um papel estruturador do mercado de trabalho. Nós tivemos, nesse período de 12 anos, um aumento real acima da inflação de 72% do salário mínimo. Legenda Adriana Zanotto